E aí galera, de boa? Espero que seja, aqui é o Bob e é o seguinte, episódio 6 de Pretty Little Lions, curso de verão e nesse episódio galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer o resumão do resumão, vou fazer o resumaço, eu vou procurar passar para vocês aqui algumas informações do episódio de uma maneira assim bem rápida, bem dinâmica, porque esse episódio galera, ele foi polêmico, sim, e eu não quero me aprofundar nessa questão aí, nessa polêmica, porque afinal de contas esse canal não é um canal de polêmica galera, esse canal é um canal onde eu trago para vocês as minhas análises, a minha opinião, quero também ouvir aí a opinião de vocês através dos comentários, né, e é um canal onde eu trago também notícias, tudo galera, tudo relacionado aí, é claro, a filmes, séries, jogos, etc, é tudo relacionado à cultura pop, beleza? Então, depois desse recado dado galera, então vamos iniciar aqui, né, a nossa resenha, a nossa análise do episódio 6 de Pretty Little Lions, mas antes, já taque esse like aí marotaço para fortalecer esse canal e o YouTube entregar esse vídeo aqui para mais pessoas, beleza? Então vamos galera, bom, o episódio 6, né, da segunda temporada de PLL, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, né, tivemos a revelação de quem é a Blood Rose tivemos a revelação ou será que não? Bom, ao longo do decorrer do vídeo aí, nós vamos saber se tivemos ou não tivemos vocês que assistiram aí o episódio 6, comenta aqui, vocês já sabem que é realmente, a Blood Rose é realmente a pessoa que foi dita aí, que foi revelada no episódio 6 ou não? Bom, 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 bom por parte então, né? Esse episódio, como eu disse, ele foi polêmico, né, mas ele começa ali, como todos os outros, né, os anteriores já começa no... da partezinha, né, da sobrevivente, da Final Gun, e esse episódio começou, né, com a Noa no quinto episódio tivemos a perseguição, né, a Noa saiu correndo ali, depois que a Blood Rose soltou o cachorro para cima dela, né, como diria aquela expressão, soltou os cachorros, mas aqui foi literalmente, ela soltou apenas um cão, mas, enfim, bom, então depois disso, né, tiveram aquele diálogo que já é de praxe ali na série e cortou para o episódio, então, deu início aí, então, o episódio 6. No episódio 6, galera, elas estão ali na escola no curso de verão, né, afinal de contas, o subtítulo da segunda temporada é Summer School, curso de verão, né, na escola de verão, então, nada mais justo do que, de vez em quando, colocar a menina lá para dar a disfarçada, né, galera, tem que dar a disfarçada, afinal de contas, que curso é esse? Onde elas só estão curtindo, trabalhando, mas o principal mesmo, que é estudar, né, para não ser reprovada, que elas estão de recuperação, não vai aparecer. Pô, galera, então, essa aí eu achei uma sacada boa, tem que dar, de vez em quando ali, tem que botar, nem que seja um trechinho bem rápido, como foi agora, galera, no início, e elas não estudaram, né, mas beleza, apareceu o curso de verão. E lá no curso de verão, galera, na escola das meninas, né, a Kelly foi lá para divulgar, então, a peça da igreja, né, quando a Kelly chegou na igreja, galera, a emoji, né, recebeu ela com maior entusiasmo, né, Kelly, nossa, ficou alegre, ficou contente em vê-la, e, é, só que em seguida, depois da notícia que ela trouxe, né, e mais os acontecimentos, com a Faram e tal, ela meio que já não gostou mais disso, né, então, principalmente quando ela descobriu, galera, que essa reunião, esse evento que a Kelly está divulgando, trata-se de um evento de purificação, segundo a igreja, né, segundo a Kelly, de purificação da alma para os pecadores, um evento para a redenção, e esse evento vai acontecer lá na casa da Kelly, galera, da Imodi, né, porque a casa está para alugar, né, e justamente a igreja que alugou essa casa aí para esse evento, que vai durar alguns dias, não vai ser um evento único, assim, não é um dia só, e vai durar alguns dias. Bom, então, as galeras, então, as garotas, né, galera, perdão, as garotas, elas se reúnem e falam aí, a Kelly convidou todo mundo, né, e elas começam a conversar entre si para resolver se elas vão ou não, afinal de contas, galera, isso aí seria mais um problema na vida delas, seria mais um estresse e tal, e elas, o que elas menos estão precisando nesse momento é mais problema, mais estresse para a vida delas. Mas, é claro, como nós já sabemos, primeiro porque tem que decorrer, tem que passar o episódio, né, tem que ter ali uma história, uma ação, senão não vai ter nada, né, mas falando sério, como nós sabemos, elas são curiosas, né, então elas acabam decidindo que vão sim a esse evento aí na antiga casa da Imoji. Bom, chegando lá, galera, antes delas adentrarem o recinto, né, bom, aliás, voltando só um pouquinho, né, só um pouquinho, a Imoji e a Farhan, elas vão lá confrontar a Kelly, porque a Imoji ainda tem um pingo de esperança ali de que isso não está partindo dela, né, ela está sendo obrigada ali, de repente, pela mãe dela e pelo Pastor Malakai, que, por sinal, nesse episódio foi de beise, galera, é, o Pastor Malakai deu adeus. Não, sem, sem brincadeira. Enfim, galera, mas a Blood Rose, lá já dentro da casa da Imoji, né, teve uma pequena confusão ali e tudo mais, que foi feita pelas meninas, né, e aí o Pastor Malakai vai lá dar uma investigada e aí dá de cara com a Blood Rose. A princípio ele pensa que a Blood faz parte ali da... parte do evento, né, que é algum núcleo ali da peça deles, mas ele descobre da pior maneira que ela não faz parte do evento, né, e aí já era. Bom, mas voltando lá pra fora ainda, as meninas, então, resolvem confrontar a Kelly, mas a Kelly, em vez de, sei lá, fazer de acordo com o que a Imoji, né, e as meninas estavam esperando, no caso foi só a Imoji e a Farhan, é... ela simplesmente... as meninas estavam esperando, não, de repente a Kelly pudesse falar, não, é, Imoji, a minha mãe está me obrigando e não sei o quê, e pedir uma ajuda, né, pra... pras meninas e tudo mais, é... eu acho que as meninas, acho não, tenho certeza que as meninas iam ajudá-la, se ela falasse que está fazendo isso, obrigada, né, mas não, ela simplesmente falou, deu a entender que ela também está junto nisso aí e que é da vontade dela também. Então, as meninas vão embora e a Imoji resolve deixar a Kelly de lado de vez, falar que não vai ter mais pena da Kelly e vida que segue, né, as meninas resolvem entrar na casa da Imoji, né, entraram lá na casa da Imoji, e cada uma delas é como se a casa estivesse preparada pra elas, né, aí é que piora mais ainda a situação. É... a Kelly, né, sabe dos traumas das meninas, sabe dos traumas principalmente da Imoji, né, sabe que a mãe da Imoji tirou ali, né, a própria vida na casa dela, né, lá na banheira, no quarto e tal, então, ela faz toda a encenação, né, com relação à vida ali, aos acontecimentos terríveis da vida das meninas. Tem lá a primeira cena, a primeira encenação, que é a respeito da Mause, que é a menina, né, uma menina menor de idade, falando lá no computador, marcando encontros com homens adultos, né. Então, isso é direcionado pra Mause, que nós sabemos, quem assistiu a primeira temporada sabe bem que a Mause tinha esse problema aí, né, e se relacionava lá com um cara lá que era pai dela, que não era pai dela, era um negócio tremendo aí, uma confusão tremenda. Nem lembro mais direito, mas enfim, era mais ou menos isso. E também tivemos... tivemos de todas elas, galera, tivemos cada referência, cada fato que aconteceu ali na vida de uma, tivemos ali nesse teatro aí, na casa da Maude, né, os adolescentes se envolvendo com drogas, aí no caso da Noah, né, que a mãe dela se envolveu com drogas, mas ela que teve que se acusar pra defender a mãe, né. Bom, e a Maude, né, a Maude, quando, na cena dela, foi a própria Kelly, deitada na cama, que era da mãe dela, né, no quarto da mãe dela, se fazendo passar por uma mãe, né, não especificamente a mãe da Emoji, mas... galera, então ali, falando, pedindo perdão, supostamente pedindo perdão, né, e pedindo e implorando pra que a sua alma não fosse levada pro inferno, né, por ela ter tirado a sua própria vida, galera. E a Emoji, né, ficou... fula da vida, né, e... então elas saíram correndo de lá, a Emoji bate com... um pedaço de madeira, sei lá o quê, lá no... na caixa de força da casa, e aí... acaba a luz, e aí justamente nessa hora, né, que o pastor Malakai vai lá ver... lá no sótão, no porão, sei lá, vai lá ver o que aconteceu com a luz e tal, e é justamente nessa hora que ele dá de cara com a Blood Rose, e a Blood Rose... manda ele para... o céu, ou o inferno, ou sei lá pra onde, mas ele foi bypassado. Bom, é... voltando um pouquinho, galera, né, antes disso aí, antes de até sequer das meninas entrarem na casa, tem uma cena que eu também gostei, achei um tom cômico, né, é que as meninas estão lá, e antes de entrar na casa, eis que aparece a mãe do Tipe, né, então confronta as meninas ali, fala que elas são mentirosas, olha aí, pretty little liars, ah, suas mentirosas, suas liars, né, e que o Tipe não fez nada daquilo e tudo mais, aí elas falam que não, que elas não são mentirosas, que o Tipe que era um mentiroso, e o Tipe que era um... o... típico safado, hehehehe, o cara não fala nada disso, é falar lá as coisas, hehehehe, e aí, a mãe do Tipe, então, antes disso aí, ela fala que vai rezar por elas, né, e mete o pé. Aí a Noah, do nada, do nada, bem espontânea, assim, do nada, ela chega e faz isso aqui, ó, eu meto a porrada nela. Então, é, achei uma, uma cena aí, foi engraçado, né, na hora, quando você assiste da primeira vez, é bem engraçado, e em falar em assistir em primeira vez, em falar em polêmica, esse episódio, eu achei de polêmica, esse episódio tá pesado, galera, é pesado, então, né, é, voltando ainda um pouco mais, lá no Orphil, né, temos a cena com a Tabi e com o Christian, onde a Tabi chega e ela ainda tá preocupada com o Wes, afinal de contas, ele já tá sumido aí há um bastante tempo, pergunta pelo, do, pergunta ao Christian se ele apareceu, e o Christian fala que não, mas que ele recebeu ali até o técnico, né, é, sozinho, pois o Wes não está presente, e o técnico, galera, né, em determinado momento da conversa, ele fala que já achou problema, lembra que no episódio 6, tinha acabado ali, é, queimado o ar-condicionado e tudo mais, e o Christian tava espalhando ventiladores, né, pelo Orphil, então, então, o técnico, ele, ele descobre qual foi o problema, o que ocasionou aí o ar-condicionado parar, aí os dois vão lá ver, né, qual é esse problema, e a Tabi, ela olha no buraco lá do, do, do ar-condicionado e tal, e, o Wes tá lá, desfalecido, galera, essa cena foi muito boa, né, então, volta pra Tabi, e depois ela dá mais uma olhada, aí já não é mais o Wes, aí é um Washington, sei lá que, qual bicho que é aquele ali, né, é o bicho que tá lá, que comiu as fiações, e, foi eletrocutado, e acabou também sendo aí, é, em Indie Base, né, e, mas, uma cena muito boa também, né, porque, foi bem impactante, e, eu não esperava isso, até poderia esperar, só que, não tava esperando, e aí, ela olha, você vê, faz aquele suspense, foca bastante, no rosto do Wes, eu não vou mostrar aqui, porque é cena pesada, né, foca ali, dá aquele foco sinistro ali, do terror, e em seguida, corta pra Tabi, depois, volta e é o bicho lá, né, deitadão lá, então assim, boa, boa, boa cena aí, bom, então já se encaminhando pro final do episódio, é, as meninas, resolvem, voltar mais uma vez na casa, mas dessa vez, pra, pra se vingar, né, pra dar o troco, e, elas tem um plano então, e pede aí a ajuda, pede as máscaras, é, do Christian, emprestada, né, as máscaras que ele tem de terror, a Tabi pega aí do, do bate-bate, que já apareceu também aí na, na série, o mundo sombrio de Sabrina, né, a bate-bate, é, mas bate-bate é, faz parte do folclore aí, do terror também, né, galera, enfim, e as meninas colocam ali cada uma, as suas, as suas máscaras, e elas, vão lá pra poder assustar todo mundo da Casa da Redenção, e é claro, com o objetivo de, fazer eles correrem de lá, né, acabar com esse show de horrores aí, de uma vez por todas, bom, elas vão pra lá, elas entram, e elas conseguem, expulsam o pessoal de lá, o pessoal tá correndo assustado, tudo mais, e, a, a Imudi, ela fica, né, vai lá no, no quarto, da, da mãe dela, ela deixa bem claro antes, né, que, a Kelly, seria dela, né, que o alvo dela é a Kelly, é, é pessoal, né, galera, tá, é, com certeza, levou pro lado pessoal, com toda a razão, bom, só que chegando lá, a Kelly não tá lá, galera, a Kelly não tá lá, e aí tem uma coisa, quando ela chega lá, ela abre a cortina, e na, na cama, tá, um bilhete, famoso bilhete, né, que as Lions recebem, antes da aparição da Blood Rose, só que, nesse, nesse bilhete, um bilhete, é um bilhete diferente, fala que uma Final Girl, uma Final Girl, né, é, ela tá, tem que estar preparada, pra qualquer coisa, pra qualquer eventualidade, até mesmo sem aviso, né, ou seja, ela avisou as outras até agora, só que pra Emoji, ela não avisou, só deixou aquela cartinha ali, mas em seguida, em seguida, ela já aparece, atrás da Emoji, né, aí as duas registravam ali, uma pequena batalha, numa pequena luta, né, e a Blood Rose, então, cai por cima da Emoji, na cama ali, as duas começam a se embolar, a Blood Rose tenta, né, enforcar a Emoji, e a Emoji vai tirando as bandagens da Blood Rose, até que a Emoji dá um grito, né, porque ela vê quem está por trás, das bandagens, então ela descobre quem é Blood Rose. E galera, quem é Blood Rose, galera, antes de eu falar quem é Blood Rose, eu vou pedir pra vocês, mais uma vez, clicarem no gostei, clica nesse like aí, galera, ajuda muito, é de graça, não custa nada, você só vai clicar ali, clicou, vai lá, dá aqueles foguinhos, né, você já reparou que, quando você clica, dá um foguinho, um coloridinho ali, e fica legal, né galera, então, clica nesse like aí, aproveita e já se inscreva também, você que é inscrito, verifica se o sino está ativado, e você que está se inscrevendo agora, seja bem-vindo ao canal, ative todas as notificações, e continuando, galera, bom, então, é, tem um detalhe, galera, tem um detalhe, que, quando a Imonde está puxando as bandagens, não sei se foi impressão, não sei se é real, mas, estava saindo, alguns, algumas mechas de cabelo, e, as mechas de cabelo, ela é loura, galera, cabelo loiro que estava caindo ali, então, vamos lá, lembra que, a Kelly, era, fazia o papel, de uma mãe, né, que supostamente, tirou a própria vida, e, que, quando a Imonde chegou ali, na segunda vez, a Kelly não estava, estava em um bilhete, será que, então, a Blood Rose, é a Kelly, será que a Kelly, sabia que a Imonde ia voltar ali, e ela, colocou ali, a sua roupa de Blood Rose, e falou, pô, agora, agora, eu vou atacar a Imonde, né, ou também, galera, tem uma teoria aí, que pode ser, a Karen, né, que a Karen pode estar viva, e, ela pode ser a Blood Rose, galera, é, pode ser, pode ser, pode ser, ou, que, essas mechas louras aí, pode ser apenas, é, para desviar a nossa atenção, né, para falar que, ah, será que é a Kelly, será que é a Karen, na verdade, não é nenhuma das duas, ou, será que, é a Jen, a Jen, será que é a Jen, acho que não, acho que a Jen já foi descartada, né, será, dá um confere, na análise do episódio 5 aí, é, e vocês vão ver, se a Jen foi descartada, se não foi, vou deixar aí para vocês, bom, também pode ser uma hipótese, de só ter sido uma impressão minha, né, você comenta aqui, você, nessa cena, você teve a impressão, de estar caindo umas mechas de cabelo louro ali, ou foi a impressão minha, não teve mecha de cabelo limpo, bom, dito isso, a Imold dá um grito, né, ao descobrir, ao visualizar, a Blood Rose, sem as bandagens, e a Blood Rose também, não sei por qual motivo, ela mete o pé, né, bom, acho que, de repente, ela viu que as meninas, é, é, ao auxílio da Imold, né, e ela não ia ser capaz de enfrentar, todas ao mesmo tempo, né, então, pensando bem, faz até um pouco de sentido sim, bom, mas enfim, já que a Blood Rose, deu o pinote, a Imold fica ali segurando as bandagens, né, sentada na cama, catatônica, e vem as meninas, perguntando, se está tudo bem, se ela teve um encontro, com a Blood Rose, se ela conseguiu ver, quem é a Blood Rose, e a Imold disse que sim, então, quem é a Blood Rose? A Blood Rose estava aqui? Você viu o rosto dela? Quem era? A minha mãe. Será mesmo que Blood Rose é a mãe da Imold, galera? É, uma outra teoria também, que já está vindo aí, na internet, já há algum tempo, é, agora vamos ter que esperar o próximo episódio, galera, é, quero que deixem aqui nos comentários, quem vocês acham aí, que é a Blood Rose, se é a Kelly, se é a Karen, se é a Jan, se é a mãe da, da Imold, se é, o, namorado da, da Mouse, enfim, quem vocês acham, que é a Blood Rose? agradeço a sua audiência, a sua paciência, fique com Deus, até o próximo vídeo, e fui, que fui. e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti